Começou hoje em São Paulo o Samsung Blues Festival. É o maior evento do gênero no país. Nesse momento, o guitarrista norte-americano George Benson está no palco. E se você queria ver o show, não pôde, perdeu, não se preocupe, amanhã ele volta ao palco do HSBC Brasil. Agora a gente confere as principais atrações. George Benson passeia por vários estilos, mas imprimiu uma sonoridade única. É como se cantasse com a guitarra. Em mais de 50 anos de carreira, coleciona nada menos que 10 prêmios Grammy. Outro guitarrista que tem dobradinha no festival é Jimmy Vaughn. O sobrenome diz alguma coisa? É, ele é o irmão mais velho desse cara aí. Stevie Ray não está mais por aqui. Morreu há quase 25 anos. Chegou a gravar um álbum com o Jimmy, que mantém viva a tradição da família no blues. Foi o líder da banda The Fabulous Thunderbirds e hoje segue em carreira solo. Faz shows quinta e sábado. O blues tradicional tem um representante ilustre no festival. O gaitista Charlie Musselwhite. Aos 71 anos, já dividiu palcos e discos com as principais feras do gênero, além de estrelas do rock e do pop. Uma dessas estrelas é o norte-americano Ben Harper, o mais popular artista do festival. Ben e Charlie até gravaram um álbum juntos. Por isso, nada mais justo que os dois façam um show no mesmo dia, na sexta-feira. O blues brasileiro estará muito bem representado pelo guitarrista Nuno Mindeles, uma referência no gênero no país. O pianista Ari Borger, convidando o guitarrista Igor Prado. E o gaitista Flávio Guimarães, da banda Blues Etílicos, fazendo parceria com o guitarrista Neto Rockefeller. O festival vai até domingo. Mais informações no site bluesfest.com.br. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma